Apenas, não vou ser repetitivo, quase tudo foi dito aqui, mas eu queria ressalvar a falta de entendimento que me parece que está acontecendo e uma surpresa. A primeira falta de entendimento é que o nosso querido senador Lindenberg, com quem eu tenho a maior estima, falou que V. Exª não fosse a Venezuela, que fosse apoiar determinados setores mais moderados da oposição venezuelana, mas não fosse se aliar aos setores mais radicais. V. Exª e os outros senadores que estavam nessa comitiva, ele não entendeu nada dessa comitiva. Ninguém foi apoiar nenhum lado nem outro, ninguém foi prestar apoio eleitoral a um lado ou outro. Foi defender a democracia no continente, defender aquilo que nós passamos a vida toda defendendo, e que muitos dos que estão aqui hoje, inclusive a própria Presidente da República, foram vítimas nesse país. E nós, como princípio de vida, temos sempre a visão de que nós não aceitaremos que isso volte a acontecer, nem no nosso país, nem nos países vizinhos que nós estamos ligados até pelo Mercosul. Essa é a grande missão e parece que não foi entendido. Mas, dentro disso, uma surpresa. Muitas dessas coisas não me surpreenderam que aconteceram lá, até pelas outras atitudes que já tiveram. Mas a minha surpresa é aqui dentro mesmo, senador Aécio, que nós tenhamos ainda uma visão tão ideologicamente enraizada em alguns setores do PT, ou na maioria desses setores, e que não enxerguem a diferença, o que é a ideologia e a sua pátria. Noção de nacionalidade, nação do que representa o Senado Federal, o Congresso Nacional, em visita oficial a outro país, e é desrespeitado solenemente pelos poderes desse outro país, o que representa para isso, em humilhação para a pátria, para o nosso país e para o nosso Brasil, que tem como obrigação desta Casa exigir respeito de qualquer outro Estado estrangeiro. Essa falta de visão, nós já ouvimos falar em partidos que se colocam acima do Estado, acima do governo, nos regimes bolcheviques, principalmente. Mas que essa visão ainda perdure, a ponto de o Estado brasileiro, o Brasil está sendo agredido, e não haver o mínimo de solidariedade ainda nesse momento, é triste e profundamente repugnante até. É isso que eu queria deixar. Agradeço a Vossa Excelência, Senador Tasso.